Dia do trabalho é dia de descanso, não para todos os trabalhadores, mas muita gente aproveitou o feriado que este ano caiu no domingo. O Sesc programou atividades especiais e até começou a maratona anual de atividades esportivas. Foi com a abertura da Copa Sesc que os comerciados comemoraram o Dia do Trabalhador no Sesc Faisalville. Foi uma festa, mais de 500 equipes e cerca de 6 mil participantes em várias modalidades. O discurso dos aspirantes atletas estava ensaiadinho. A gente está treinando faz duas semanas e meia e a gente está com bastante fundamento e a gente pretende ganhar essa Copa. Muita criatividade e inspiração para escolher os nomes das equipes. Tenho familiares que são da Bélgica, minhas tias, meus tios, tenho os parentes que acabou surgindo de lá o nome belga. E a turma rosa que sempre aparece e estava aqui também. A nossa expectativa é jogar bem e dar a medalha de ouro para o nosso colégio. A organização com aquela expectativa boa de oferecer lazer e diversão para o pessoal de Goiânia e de cidades do interior. Diversão para as pessoas que jogam, que assistem, até que trabalham, até para nós, técnicos do Sesc. Então é um projeto vitorioso. Aproveitamos e fazemos também as homenagens aos trabalhadores. E quem não participou no Sesc, podia participar aqui no SESI também. A programação incluía shows, atendimento médico, competições esportivas e até sorteios. E o pessoal podia participar o domingo inteiro. Nada melhor que o dia do trabalhador para a gente focar com essas ações sociais voltadas para o trabalhador. Na piscina o pessoal estava se esforçando, mas um esforço bem de leve, ninguém reclamou. Integrar aqui a moçada no esporte, saúde, é muito bom. E nas churrasqueiras, o kit preparado, no ponto. A família da Graciane trouxe tudo o que ia precisar para se divertir. A gente trouxe carne, que é o principal, que não pode faltar. Estamos aqui todos juntos, comemorando o dia do trabalho. Tchau, gente. Tchau, gente.